A questão do meu autodidatismo, não é que eu quis ser autodidata, eu não conseguia os professores. Eu gostaria de ter estudado com o Carl Reuter, eu lia o que ele escrevia na revista Leitura, uma revista da época, achava até estranho aquele nome complicado dele, Carl Reuter e tal. Mas ele vivia no Rio de Janeiro, nesse período onde ele fundou o movimento Música Viva, não foi possível estudar com ele. Tentei estudar também, o meu amigo cantor Eladio Pérez chegou a falar com o Camargo Guarnieri, o Camargo Guarnieri perguntou se eu já tinha estudado Contraponto, e eu não tinha estudado Contraponto, porque eu só tinha estudado Harmonia, por enquanto, e ele queria que eu estudasse primeiro com o aluno dele. Isso aí já não me interessou, tem que estudar com o aluno, esperar tempo de voltar para depois estudar, e com isso eu deixei de estudar com os dois polos da música naquela época, que era o Carl Reuter e o Camargo Guarnieri, mas o Camargo, porque ele liderava o movimento da música brasileira, nacionalista. Eu quis estudar com ele, mas não deu certo com ninguém. Então eu fatalmente ficava um autodidata. E nisso aí, um dia me veio a Santos, o Rodolfo Nani, o cineasta, com o seu filme O Saci, que tinha a música do Cláudio Santoro. E a música do Santoro me agradava muito. Eu conhecia do cinema a música dele. Ele fazia uma música muito interessante para cinema. Já era um brasileirismo diferente. O modo de ele usar o óbue, o timbre na música dele, já era outra coisa. Era uma coisa brasileira, porque ele tinha sido da escola do Carl Reuter, foi um dos primeiros do Decaponistas brasileiro, mas nesse momento ele já estava voltando a um certo brasileirismo, por razões até do Partido Comunista Brasileiro, que mexia com todos nós na época. Mas eu achava muito interessante a música dele. Depois é que eu descobri que ela era interessante, porque ela era brasileira, mas já era um outro brasileirismo. O brasileirismo da geração Mignone, Guarnieri, Villalobos, era uma geração mais ligada ao impressionismo francês, a Debussy, Ravel, Stravinsky, no máximo, que era uma escola, mais ou menos, em torno da França, a Rússia, desse eixo aí. Mas já esse brasileirismo do Santoro já era fruto dos estudos que ele fazia de Rindemith e do próprio Schoenberg, que o professor Correuth passava para os alunos. Já era uma coisa diferente, interessante. Aí um dos artistas do filme que veio ao nosso clube de cinema para enfeitar a exibição do filme O Saci, disse que o Santoro estava morando em São Paulo e me deu o endereço e telefone dele. Aí eu telefonei para o Santoro, expliquei que eu queria estudar com ele, aí ele prontamente me atendeu, eu fui a São Paulo, acho que ele morava na rua Teodoro Sampaio até. Pelo menos naquela região ali, Ratoca e Lobo, aquelas coisas ali, naquela descida da Paulista para aquela baixada ali. Então passei aí a frequentar, assim, uma vez por mês lá, a casa dele, ele foi muito gentil, me tratava muito bem, me emprestava livros, partituras, até eu já tenho uma partitura do concerto para violino e orquestra do Bartók, que era dele, ele me emprestou, eu me esqueci de devolver, ele foi para a Europa e acabou ficando comigo essa partitura. Está lá, está com o nome dele lá, Cláudio Santoro. Não roubei dele, não, somente foi um esquecimento de devolver, ele foi embora depois. Mas, então, mas, eu fiquei, só tive, acho que umas seis aulas com ele, porque logo depois ele foi para a Europa, ele era muito perseguido também por ser comunista, e houve uma chance dele ter alguma coisa na Europa, e ele estava ficando famoso na Europa, sobretudo na Rússia, ele ganhou um prêmio, acho que um prêmio Lenin, uma coisa assim, de um trabalho dele na Rússia, ele pegou muita projeção no mundo comunista. E com a vida dele, fiquei novamente autodidata, não tinha com quem estudar.